São loucas Nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo De manhã temendo Que me achasses feia Acordei tremendo Deitada na areia Mas logo os teus olhos Disseram que não E o sol penetrou No meu coração Mas logo os teus olhos Disseram que não E o sol penetrou No meu coração Vi depois numa rocha Uma cruz E o teu barco negro Dançava na luz Vi teu braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas 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 Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo No vento No vento que lança areia Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu futuro Que nem chegaste a partir Obrigado.